Snap eeeeeeey, snap lantra Vou tacar tequila na boca dessas malandras Snap eeeeeeey, snap lantra Vou tacar tequila na boca dessas malanda Vou dar catequilada a boca dessas Fly 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 No Easter ela é santinha, nos necks se revela, manda no Didi Marquinha Como o cara disse, a teca vem com o MC da flor, eu vou te deixar à vontade Sobe aquele hashtag e começa a sacanagem Hashtag rebola e quica, hashtag faz quadradinho Hashtag me sensualiza descendo devagarinho Hashtag rebola e quica, hashtag faz quadradinho Hashtag me sensualiza descendo devagarinho Snapê, snap latra Snapê, snap latra Vou tacar tequila na boca dessas malandras Vou tacar tequila na boca dessas malandras Snapê, snap latra Snapê, snap latra Vou tacar tequila na boca dessas malandras Vou tacar tequila na boca dessas Pode vir, pode vir sensualiza Vou tacar tequila na boca disso Logo nas Hola? Logo nas Aloate No isto ela é santinha, no snap se revela, manda nude de marquinha Como o cara disse a teca, vem com o MC da flor, eu vou te deixar à vontade Sobe aquele hashtag e começa a sacanagem Hashtag rebola e quica, hashtag faz quadradinho Hashtag me sensualiza descendo devagarinho Hashtag rebola e quica, hashtag faz quadradinho Hashtag me sensualiza descendo, descendo devagarinho Iš na pijei E já é pi